Quer aposentar com dividendos? Eu tenho o curso Como Investir. Você terá essa renda passiva. Eu mesmo já recebi mais de R$ 1.500. Quer aprender tudo sobre dividendos? Quer aposentar com dividendos? Clica no link aí embaixo. Quando eu comecei a investir, eu comecei a procurar pessoas que me inspirassem. E uma das pessoas que eu consegui encontrar na internet é Luiz Barsi. Ainda não tive a oportunidade de conhecer o Barsi pessoalmente, mas ele me inspira muito. Inclusive eu sigo a filosofia dele na hora de investir e está dando muito certo. Eu também comecei a aplicar alguns ensinamentos ao longo da trajetória de outras pessoas que eu venho encontrando na internet. E alguns conceitos são valiosos. Um deles é sobre girar patrimônio. Também não vale a pena você girar patrimônio e tentar achar sempre a melhor ação, a ação da vez. Você deve entender que você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Nem o Barsi vai dizer que sabe tudo. Ele nem recomendação ele não faz. Então quando o Barsi investe em uma ação, ele fala, ó, eu estou comprando, mas não é indicação. Inclusive ele está comprando IRB Brasil, a empresa de resseguros que caiu mais de 80%. E ele fala que considera a IRB barata. Então, dentre a filosofia Barsi, algumas coisas eu acho muito interessante e resolvi compartilhar para vocês aqui neste vídeo. A primeira coisa que você deve saber é que você não pode investir o dinheiro que você vai utilizar em breve. Então se você planeja comprar um carro daqui a alguns meses e você está com esse dinheiro guardado, é para você comprar o carro. Não vá tentar investir no mercado de ações para rentabilizar lá os seus 50 mil que você ia comprar um carro. Por que que vai acontecer? Você vai investir, o mercado vai virar, a ação vai cair e você vai ter que vender no prejuízo. Então o dinheiro das ações, dos aportes, é aquele dinheiro que você não vai precisar para agora. É foco em longo prazo. Na filosofia Barsi, ele queria montar uma carteira previdenciária para 30 anos. Hoje ele é bilionário na Bolsa de Valores. O Barsi, então, ele seguiu a filosofia de aportar. Ele falou que é o seguinte, ele precisa de uma quantia para sobreviver. Ele deu um exemplo de uma ação e falou que 100 mil ações de uma empresa, vou dizer aqui uma fictícia, que uma empresa do setor de energia elétrica, vamos dizer, a transmissão paulista, que você precisaria, então, de 100 mil ações de transmissão paulista para ter uma receita anual, por exemplo, de 170 mil reais. Dividindo esse dinheiro, você teria algo em torno de 8 mil reais por mês. Esses cálculos vieram da minha mente, mas você entendeu o raciocínio. Então, se você precisa de 8 mil reais para sobreviver durante o mês, então, compre lá 100 mil ações de uma determinada empresa. É lógico que você não vai comprar tudo de uma vez, porque você vai precisar, por exemplo, de um milhão de reais. Precisa investir um milhão de reais para ter um retorno de 8 mil por mês, mais ou menos. Aí você vai escolher aquelas ações que tem um dividend yield acima de 6, que tem um ROI acima de 15, focando em comprar um pouquinho todos os meses ao longo dos anos, ao longo de uma trajetória de 30 anos. Então, regra básica número 1, olha, não faça isso. Não invista no mercado de ações o dinheiro que você precisa para daqui 2 ou 3 meses. Não faça esta burrada. Tá bom? Outra coisa que o Barsi falou é que ele é economista, tá? Acho que ele é formado em direitos também. Quando ele atuava no mercado de ações, ele ouvia o pessoal especulando. E no final do pregão, antigamente o pregão, ele era presencial, o pessoal com o telefone na mão fazia as negociações. Então, lá no final do pregão, os caras chegavam para ele e falavam Barsi, hoje eu ganhei o dinheiro para a gasolina do meu carro. O pessoal pode fazer isso um dia, dois dias, três dias. Mas no final do mês, os caras perdiam o carro. Então, ganhava o dinheiro da gasolina do dia, mas no final perdia o carro. Então, Luiz Barsi, ele não recomenda você entrar no mercado para especular. Quando você entra no mercado, ele fala que você está entrando num projeto. Você está sendo sócio. Barsi fala o seguinte, eu entro para ser um sócio pequeno. Um sócio pequeno, mas eu vou ser sócio de um projeto. Pense nisso, eu quero ser sócio de um projeto. É um sócio pequeno? Sim, é um sócio pequeno, mas é um sócio. O mesmo direito que o dono da companhia, que o CEO, que o gestor tem, você terá se você for um sócio minoritário. No começo, você vai comprar ações, inclusive até no mercado fracionário. O mercado fracionário é quando você não tem dinheiro suficiente para comprar um lote de 100 ações. Aí você compra no lote fracionário. Por exemplo, aqui, Itaúsa, ITSA4, coloca um F no final, é lote fracionário. Você tem os mesmos direitos de um sócio que tem 100 mil ações. A única diferença é que você tem pouco, mas os dividendos são exatamente os mesmos para quem tem uma ação ou quem tem 100 mil ações. Em números aqui, se você receberia 50 centavos de uma ação, não importa se é fracionário ou lote cheio, você vai receber os 50 centavos por aquela ação. Mesmo os 50 centavos que o sócio majoritário da empresa recebe, você também recebe. E ele também foca nos dividendos, ele foca nas empresas pagadoras de dividendos. Olha só que maravilha. Você quer uma carteira previdenciária, você quer uma carteira para te gerar receita recorrente para daqui a alguns anos. Por exemplo, 5 mil. Monte uma carteira com foco em ação que paga esses dividendos, que ao longo do ano você terá uma soma, divide por 12, você terá aquele salário. Ele dá muita preferência para a ação pagadora de dividendos. Eu também gosto muito de escolher ações que pagam dividendos por alguns motivos. Motivo número 1. O dividendo é a receita dos lucros que é dividido para a gente. Por exemplo, se a empresa Transmissão Paulista, TRPL4, tem a política de dividir com os acionistas 90% dos lucros, você sabe que se a empresa tiver um lucro X, 90% daquele lucro X virá para a gente em forma de dividendos. Por lei, pelo menos uma vez por ano, a empresa precisa fazer essa distribuição de lucros e pagar os dividendos, pagar os juros sob capital próprio. Então, esta política de receber dividendos é um indicativo de que a empresa está sendo lucrativa, porque se a empresa não tiver lucros, ela não é obrigada a distribuir dividendos, porque não teve lucro, então não paga dividendos. Então, seja sócio, pequeno, mas seja sócio. E também, entenda do negócio. Entre no negócio que você entenda, ou pelo menos seja fácil de entender. Por exemplo, energia elétrica. Qual é a dúvida de energia elétrica? Você sabe que é uma coisa simples, teoricamente, sem falar aqui da parte teórica, mas olha só como é simples a energia elétrica. A energia elétrica vai ter uma fonte geradora, por exemplo, uma usina hidrelétrica, que vai gerar energia, gerou, então uma geração. vai ter que ter uma distribuição, que vai ter que ser transmitida, aquela energia gerada, para uma casa, uma fábrica, e vai chegar até o consumidor. Então, temos geração, transmissão, tem outra aí de energia elétrica, só me lembrei agora, geração e transmissão. Então, você sabe que vai ter empresa que vai gerar, empresa que vai transmitir. Veja como é simples, gerou, transmitiu, chegou no consumidor. É simples de entender isso. Não tem segredo. Energia, por mais que você não veja energia, a gente precisa de energia. Então, é simples. Invista naquilo que você entenda, naquilo que seja simples. A filosofia do Barça é simples, assim como eu ensino coisas simples, são coisas fáceis. Aumente os seus aportes, compre mais ações, receba mais dividendos, que vai chegar uma hora que você atinge a liberdade financeira, através do recebimento de dividendos. Comenta aí para mim, se você gosta da filosofia Barça, se você gosta de receber dividendos. E eu fico muito feliz de ter feito esse conteúdo para você. Vou deixar aí alguns links do parceiro do canal aqui embaixo. Clica lá, que tem conteúdo para você. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo.